Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul E grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul O lenço me identifica, qual a minha procedência Da província de São Pedro, padroeiro daquele Lá hoje o presidente aqui da Assembleia é sendo grande homenageado A emoção de estar sendo homenageado, reconhecido pela sua história e pelo seu trabalho Sem dúvida nenhuma o agronegócio é o que mantém o nosso estado e o nosso país em pé É a valorização dos homens e mulheres do campo E poder receber essa homenagem nesse momento da vida pública Depois de mais de 20 anos como deputado estadual Realmente é o reconhecimento de um trabalho, de uma dedicação Que há muitos anos a gente vem tendo a esse setor Que é como eu disse, fundamental para a economia, para o desenvolvimento Então estou muito feliz e só aumento o meu compromisso Parabéns pelo trabalho, presidente Obrigado querido, parabéns pelo trabalho de vocês aí também Música Música Música